Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o que o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Primeiro Mistério Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, lembra-te daqueles a quem deste o dom da vida longa. Recompensa-os agora pelo bem que realizaram no passado. Perdoa-os por suas falhas. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo Mistério Torna-os por suas falhas. Torna os dias felizes e dá-lhes Tua graça a fim de que sigam crescendo através dos desafios de seus últimos anos. Dá-lhes a vida eterna contigo. Senhor, peço-te uma bênção para todos aqueles que chegaram à idade avançada Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sei que se vossa bondade me conceder um dia, também o serei e sei que a vida é um aprendizado Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto mistério Dai-me a graça de saber envelhecer Dai-me a maturidade que a minha idade permite ter Dai-me sabedoria A compreensão do mundo e das pessoas Porque cada dia é um passo rumo à tua presença Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério Senhor, por intercessão de São Joaquim e Santa Ana A voz de Jesus Pedimos a graça de aceitar o tempo, aceitar os fatos Mas nunca desistir de um recomeço Aos que já são idosos, pedimos ao Senhor que saibamos amá-los Em suas fragilidades Acolhê-los em suas limitações Ajudá-los em suas dificuldades Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Música 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 Amém. Amém. Amém.